Eu Preciso Falar Eu Preciso Falar De Um Amor Que Mudou Minha Solidão Eu Preciso Falar De Um Amor Que Me Trouxe Alegria Preenchendo O Vazio Que Havia Em Meu Coração Eu Preciso Falar De Um Amor Que Inundou O Meu Ser Me Mostrou A Verdade Guiando O Caminho De Luz Eu Preciso Falar Que Na Realidade É Você O Presente Mais Lindo Que Eu Recebi De Jesus Vem, Unidos Sei Que Venceremos Vem, E Juntos O Adoraremos Vem, A Promessa De Deus Se Cumprir Eu Preciso Falar De Um Amor Que Inundou O Meu Ser Me Mostrou A Verdade Guiando O Caminho De Luz Eu Preciso Falar Que Na Realidade É Você Vem, O Presente Mais Lindo Que Eu Recebi De Jesus Vem, Unidos Sei Que Venceremos Vem, E Juntos O Adoraremos Vem, A Promessa De Deus Vem, A Promessa De Deus Se Cumprir Vem, A Promessa De Deus Se Cumprir Vem, A Promessa De Deus Se Cumprir Vem, E Juntos O Adoraremos Vem a promessa de Deus se cumprir Porque você é tudo que um dia sonhei para mim Vem, unidos e seguidos seremos Vem, e juntos o adoraremos Vem, a promessa de Deus se cumprir Porque você é tudo que um dia sonhei para mim Vem, unidos e seguidos seremos Vem, e juntos o adoraremos 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 Vem, e juntos o adoraremos